Temos que cantar, show, show, zika, a comporada vamos evitar, chico, dunha, nesse mosquito vamos detonar, show, show, zika, a comporada vamos evitar, chico, dunha, nesse mosquito vamos detonar, show, 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 zika, chico, da zika, sai pra lá, show, show, zika, doença que pode até matar, show, show, zika, nos mosquito, da zika, sai pra lá.